Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço e esta novena perpétua em honra à Divina Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos o fim da pandemia do coronavírus, a saúde de todos os enfermos, por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações. Pedimos por nossas intenções particulares, pelas almas do purgatório. Rezamos nas intenções do Santo Padre. Pedimos a conversão e a santificação de todo o clero. Pedimos a nossa conversão, a conversão da nossa família, a conversão de toda a humanidade. Rezamos pedindo a paz em nossas casas, em nossas famílias, a paz no Brasil e no mundo inteiro. Rezamos em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sétimo dia. Hoje, trazem-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulhas na minha misericórdia. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Estas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Estas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insundável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas repletas de alegria cantam um hino de misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrar-lhes a vossa misericórdia, segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse As almas que veneram a minha insundável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a vida, especialmente na hora da morte, como a minha glória. Amém. Iniciamos o nosso terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte, e de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos agora a oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria, e sabês que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança como vossos filhos a vossa vinda ao último, dia que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Oração de Santa Faustina, sua Mãe e Senhora Maria, minha Mãe e Senhora Entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte e tudo o que vier depois dela Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude Ó Lindo Lírio, vós sois o meu espelho, ó minha Mãe Agradecemos mais uma vez a companhia de todos que rezam conosco este terço diário e esta novena perpétua Salve Maria!